Eu tinha 12 anos, teve uma corrida 24 horas de Interlagos e meu pai e minha mãe foi viajar, meu pai tinha uma 500, e esse meu cunhado tinha 18 anos, nós roubamos a mão do meu pai e foi para Interlagos. A primeira moto que passou, eu falei, é isso que eu quero fazer, aquele barulho absurdo. Eu fiquei 24 horas acordado vendo a corrida. Se eu saber o que você quer com 12 anos de idade, falar, é isso que eu quero fazer, eu acho que foi determinante para eu ter uma carreira relativamente vencedora, para eu ter feito o que eu fiz.